Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá de verdade ter saúde, educação e segurança. Pois é, nas palavras de Jair Bolsonaro, não integramos o centrão. Antes de continuar o vídeo, eu peço que você dê uma força aí deixando o seu like, sua inscrição e ativar o sininho para você receber todos os vídeos. Nós vamos falar aqui hoje sobre a guinada do governo Bolsonaro. Hoje nós tivemos a nomeação do novo ministro da Justiça e novo advogado-geral da União, elogiadas por pessoas que sempre foram criticadas por Bolsonaro. Primeiro, nós tivemos ali na saída do Moro, o líder do PR, de Valdemar da Costa Neto, defendendo a saída de Moro e o governo Bolsonaro, falando que era um momento de união, que era um momento de compor. Claro, já é feito dos cargos que Bolsonaro distribuiu para o PR. Aliás, para quem ainda não sabe, o PR já está indicando cargos para o DENIT. As nomeações começaram a sair no Diário Oficial da União dia 24, dia 27, novas nomeações. E eu tenho acompanhado aí diariamente para passar para vocês. Mas nós já temos o loteamento completo do DENIT da Paraíba e a exoneração de dois cargos-chave de comando do DENIT, que é o de diretor executivo e de diretor financeiro. Agora vamos aguardar quem é que o PR vai indicar para essas posições. Mas, pois muito bem, nós tivemos aí a defesa de Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, ex-presidiário, que Bolsonaro, como vocês viram aí no vídeo, não é do Centrão, nunca foi do Centrão, não ia compor com o Centrão, não ia fazer indicações do Centrão, está colocando um dos cargos-chave para o nosso país, para a infraestrutura brasileira. Tivemos também a defesa de líderes partidários do PP, de Ciro Nogueira, enrolado até o pescoço na operação Lava Jato. Bolsonaro, quando era do PP, adorava dizer, falar aquele discurso lá do Joaquim Barbosa, e que o Joaquim Barbosa, no julgamento, falou que no mensalão todo mundo do PP estava envolvido, todo mundo era corrupto, menos o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vivia citando isso, agora está dando para esses caras que ele sempre chamou de corrupto, que ele sempre chamou de Centrão Fisiológico, está ocupando cargos no governo dele. A novidade agora, hoje com a nomeação do novo ministro da Justiça, para quem não sabe, o ministro da Justiça já era advogado-geral da União, que representava o Bolsonaro nas causas envolvendo o governo, e ex-assessor do ministro Dias Toffoli, uma indicação de Dias Toffoli no governo Bolsonaro, então o Bolsonaro está loteando cargos também para ministro do Supremo. Escreveu um livro, inclusive, o ministro André Mendonça escreveu um livro só para elogiar Dias Toffoli, e hoje, tanto a nomeação de José Levi como a nomeação de André Mendonça foram elogiadas pelo ministro Dias Toffoli e pelo ministro Gilmar Mendes. O Bolsonaro, que sempre disse que o Gilmar Mendes era um cara que só estava lá para soltar bandido, que tinha interesses escusos. Agora o Bolsonaro, que sempre disse, aliás, que bandido tinha que se F e acabou, que tinha que enterrar de pé, que era para economizar espaço. Agora, para ele, tem Estado Democrático de Direito, né? Agora que ele é investigado no Supremo Tribunal Federal, tem devido o processo legal. Agora ele conversa com o Gilmar e pede, abre as corpos. Vejam bem, né? Bolsonaro conversando com o Gilmar Mendes para pedir, encarecidamente, para que Gilmar atenda o pedido do seu filho Flávio Bolsonaro e acolha abre as corpos. Então, agora Bolsonaro tornou-se um legalista de primeira. Bolsonaro agora praticamente ali é um Montesquieu Tupiniquim do século XXI, agora defendendo a ordem, a legalidade, a democracia, o devido processo legal, a ampla defesa, né? Agora parece que aquela história de direitos humanos parece um pouco interessante agora para o Bolsonaro, que é investigado no Supremo Tribunal Federal e tem dois filhos investigados também, ambos acusados de chefiarem quadrilhas, né? Nós tivemos também Gilberto Kassab saindo em defesa de Bolsonaro. Veja só, Gilberto Kassab, para quem não se lembra, quando o Kassab foi nomeado secretário da Casa Civil do governo Dória, o MBL foi para o pau, que a gente criticou o governo Dória, massacramos o governo Dória por fazer essa nomeação, até que ele foi forçado a tirar o Kassab, que salvo engano é réu, né? Todo mundo conhece muito bem o histórico do Kassab, prefeito de São Paulo, ministro das Telecomunicações de Ciência e Tecnologia do governo Temer, salvo engano, e agora o Bolsonaro também está utilizando o Ministério da Ciência e Tecnologia para lotear com cargos para o PSD de Gilberto Kassab. E Gilberto Kassab disse o seguinte para a CNN, Agora é o momento, é de união, nós temos que apoiar o governo. Veja bem você, conservador, você liberal, agora é o momento de você apoiar o governo, porque Gilberto Kassab está dizendo que você precisa se unir com muito patriotismo, com o interesse do Brasil em primeiro lugar, você precisa, junto com Gilberto Kassab, se juntar ao governo. Então, aliás, Kassab que se reuniu com Bolsonaro fora da agenda oficial, para quem vivia criticando ali as reuniões dos porões do Jaburu fora da agenda oficial, reunindo-se com um réu, um líder partidário e réu fora da agenda oficial, Jair Bolsonaro também fazendo mais uma vez aquilo que sempre criticou. Então, é isso, no ápice do seu desespero para se agarrar o poder com todas as suas forças, para não largar o osso de jeito nenhum, para continuar mamando como sempre mamou, desde que foi vereador até quando se elegeu deputado federal, há 30 anos atrás, Jair Bolsonaro se aliando com tudo o que sempre criticou. Sempre chamou o Dias Toffoli de advogado do PT, sempre chamou o Gilmar Mendes de babá de bandido, sempre criticou o Centrão, o PP, PR, PSD e agora está literalmente abraçando-se com todas essas figuras que sempre criticou. E ainda tem gado de Bolsonaro que vem aqui dizer que traidor, que incoerente sou eu ou MBL. Faça-me o favor, né?